Ai, 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 eu tenho um medo de quebrar esses cristais da festa da Madame Roquefort. Elisa! Você não arrumou a sala para a festa! Bienvenue à Incroyable Univers avec Elisa, eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje nós vamos faxinar os seus erros em francês. Os erros que vamos analisar hoje são referentes à casa, ou seja, existem alguns vocabulários que a gente usa para se referir aos cômodos, aos quartos de uma casa e muita gente se engana e usa errado. Então, vamos nessa! Vamos explorar hoje quatro palavras especiais que a gente usa para falar de uma casa ou de um apartamento também. Então, essas palavras são a primeira de todas, como que a gente fala cômodo em francês? Não é comodo! Então, faz isso aqui com esse erro, ó. Este é um erro muito comum. Comodo, comodo, não é cômodo, mas é uma cômoda. Então, se você quiser falar cômoda, você já sabe, você vai falar une cômodo. Mas para falar um cômodo, você vai falar une pièce. Une pièce, exatamente a mesma palavra que a gente usa para uma moeda. Une pièce pode ser um cômodo ou uma moeda. Então, como que eu falo um quarto em francês? Um quarto, a gente fala une chambre. E isso vai servir tanto para uma casa quanto para um hotel. Você também pode falar, je voudrais une chambre à deux lits, par exemple. Ou, la chambre à dormir est au fond du couloir. E voilà! Agora, chegou a hora do grande erro fundamental. Elisa, faxine esse erro agora! Então, agora, eu estou pronta para faxinar este erro. Por quê? Porque esse é o erro que as pessoas mais fazem quando querem falar de casa. E vocês sabem que casa é a minha especialidade. Então, se você quer falar a sala de alguém... Ah, eu estou na sala. Você não vai falar la sala. Não. Sala é uma palavra que a gente usa apenas para se referir a um cômodo destinado a algum uso específico. Por exemplo, uma sala de estudos ou um escritório. Une salle à études. Ou ainda, une salle de classe em uma escola. Ou une salle de cours. Une salle d'urgence. Une salle de concert. A gente pode usar para diversos usos. Então, se você quiser falar sala de casa, você vai falar le salon. C'est au masculin. Vamos faxinar esse erro? Une salle, você vai trocar por le salon. Então, quando a Madame Roquefort me pedir alguma coisa, vocês já sabem do que ela está falando. E agora, um grande desafio para vocês. Vocês vão preencher as lacunas desse pequeno texto com as palavras que vocês aprenderam hoje. Então, preste atenção para não cometer nenhum erro. Então, preste atenção para não cometer nenhum erro. Défi. Ai, quem será que está deitado na cama a essas horas? Será que é a Madame? Que estranho. Madame? Madame? Cucu! Esse vídeo foi dedicado especialmente à minha aluna, Graziella Cavinato, que é arquiteta. Então, eu tenho um desafio para todos vocês. Me contem como é a casa de vocês usando esse vocabulário que vocês aprenderam hoje. Agora, por que eu estou deitada e de pijama? Vocês só vão descobrir no próximo episódio. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZA e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!